E aí galera, beleza de nata com vocês com mais um vídeo, estamos aqui no GTA V e hoje galera vamos fazer algo aqui bem legal no GTA na campanha né Porque a tecnologia chegou no online mas ainda não chegou na campanha, ou melhor que você usa um modzinho Bom o negócio é o seguinte, todos nós sabemos aí que o petzinho do Franklin, o Chop, eles podem passear com ele e tal E tem duas coisas que não é possível, ou seja, você entrar e levar em um avião, não dá pra você voar com o Chop E também não tem como galera, você pegar um barco e ele não sobe dentro do barco, então ele não voa né, não dá pra você levar ele num avião E também não dá pra você levar ele num barco, e recentemente aí nós vimos que foi adicionado dois veículos, um que voa e um que vai pro fundo do mar mano Então vamos fazer dois testes aí pra saber o que vai acontecer, será que o Chop vai voar com o Franklin e será que ele vai mergulhar? Ah, bom, não sei, seguinte, eu vou chamar ele aqui, bora, bora, come on, come on Chop Ó, nosso carro voador está aqui, a princípio, vamos ver se ele entra, mano se ele entrar vai ser bem da hora Ó, abriu, abriu Caraca galera, entrou, entrou Ó, o Chop irá seguir o Franklin e entrar em carros adequados com bancos do passageiro da frente e vazio Enfim, a princípio ele entrou, resta a gente saber aí se ele vai aceitar voar, mano Então, cara, esse carro tá muito feio, mano Ó, vamos apertar o... Ih! Olha isso, cara! Caraca, moleque! Olha lá! Deixa eu botar em primeira pessoa Caraca, moleque, olha só que louco Gente, ó, tá gostando? Caraca, galera, será que a gente vai conseguir mergulhar também? Mano, que louco, velho Ó, dá sim, pelo menos voar tá funcionando Pelo menos voar tá funcionando Deixa eu descer, tentar descer aqui Boa, 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 passarinho Mano, que louco Gostei, gostei Vamos descer de novo Ó, eu vou tentar Caraca, achei que o carro já tinha sumido Eu vou tentar Será que a gente consegue... Ele consegue subir quando o carro estiver planeando, velho? Seguinte, eu vou pra um lugar mais... Aí, pera aí, desceu Eu vou pra um lugar mais... Mais sem muito trânsito, assim Sei lá, vamos lá pra praia E eu vou tentar... Ah, não, aqui dá, ó Não, eu vou precisar de espaço Aqui dá, acho que aqui dá Seguinte, vamos ver se a gente consegue É... Ele entrar, vamos ver se o Chopin entra Com o carro planeando Bom, aqui não vai dar tempo Deixa eu dar uma corridinha aqui Deixa ele dar um espaço Porque ele corre muito, mano Aí, agora dá, agora dá Ó, a porta já tá aberta Aí, ele vem muito rápido Caraca, não dá tempo, velho O jogo não permite, mano O jogo não permite que... Ele meio que trava O Chopin pra não entrar Quando o carro estiver assim, ó Enfim Bom Chuvou aqui Deu certo Agora, galera, resta saber Se a gente vai conseguir fazer a mesma coisa É... No... Com o carro submarino, mano Será que o Chopin vai... Caraca, vai ser louco, hein, mano Vai ser da hora Se der, vai ser da hora Então vamos descer aqui Eu preciso spawnar o carro sub Submarino Vai Nossa Cai em cima do poche Peraí, peraí Beleza Vamos spawnar ele aqui, galera Ó, já estamos... Vai entrar? Entrou Quem é que fecha... É o Franklin que fecha a porta Enfim Ele entrou Agora Deixa eu ver se tá funcionando aqui Ó, tá funcionando Carro submarino tá funcionando Desvira Boa Ó, vamos vir aqui, ó Vai Caraca, aqui deu certo Aqui deu certo Aqui deu certo Peraí Desvira, carro Não, não, não Não era pra sair, não Entra, entra, entra de volta Vamos lá, boy Vamos lá, boy Deixa eu desvirar aqui É, bugou o carro Aí, 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 aí Ó, aqui ele tá andando, galera Olha lá, mano Meu Deus O carro desliza muito, cara Caraca Vamos de novo Caraca, moleque Aqui dá Aqui funciona Então vamos lá pro mar, galera Aqui não é tão fundo, né Então, de boa Vamos pro mar Vamos pro mar Vamos chegar chegando Vamos chegar chegando Foi Ah Não acredito, velho Ele abriu a porta E deu fora, cara Ó, o Chop foi morto Ele logo voltará Para casa Aí, trollou Mano Estranho Porque Velho Se pro Franklin Tá dando ar Pro cachorro Tinha que dar Mas outra coisa estranha Não sei se no online É assim Talvez alguém Deve ter testado A porta tá aberta E o Franklin Tá vivo Ó, eu vou mostrar pra vocês Aqui, ó Que eu não tô com invencibilidade E eu vou também Colocar aqui o A paradinha da vida Ali Pra gente ver Que aí Vai ser mais Uma parada aqui Que Que a gente pode tirar A conclusão Ó, o radar Ó lá Não perde vida, mano Não perde vida Caraca Será que isso aqui Vai funcionar Tipo, se a gente Pegar a Amanda O Jimmy Ligar pro Jimmy Ligar pra Amanda Ou pra qualquer Outro personagem Bom, velho Eu não sei A gente pode testar, galera Mas Na água O Franklin O O Chop não vai, mano Não vai Caraca, moleque Olha isso E o Franklin Tá ali, ó Sem perder ar nenhum Ó, vamos fazer o teste Eu vou descer do coisa Vamos ver se ele vai perder o ar Vamos ver se ele vai perder o ar Olha lá Tá descendo Tá descendo o ar, ó Caraca Que troço bugado, mano Vocês tão vendo lá, ó Tá descendo bem devagarzinho Mas tá descendo Era pra funcionar Com o Chop, mano Caraca Um golfinho Era pra funcionar Olha lá O ar, ó Indo pro pau Mas tipo assim O carro com a porta aberta Ele Tá ligado? Ficou meio bugado isso daí Na minha opinião Acho que ficou meio zoado Ó, vou deixar aqui Pra ele perder vida, ó Deixar ele aqui Pra ele perder vida Olha lá, ó Viu? Muito estranho, mano Muito estranho Acabei até morrendo Perdeu a vida muito rápido ali Enfim, galera Voar ele voa Mas Não tem como Dar um passeio No fundo do mar Aí com o Chop, mano Ele dá como morto Só que o Franklin Mesmo com a porta aberta E eu vou ver se eu faço o teste Lá no online Quebrando os vidros Todos os vidros do carro Indo pro fundo do mar Pra saber aí Se o personagem Ele vai perder respiração Certo? É... Se vocês quiserem Eu faço Tipo Pegar o Michael E ligar pra Amanda E tentar ir com a Amanda Ou o Jimmy A Tracy não tem como Ou com os outros personagens É... Pra ver qual vai ser a reação E o que vai acontecer Mas é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Se for o vídeo E se gostou Clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado pela moral Pra assistir Até uma próxima E fui! E aí E aí E aí E aí